Senhora Presidente, Senhoras e Seus Deputados, Senhores Membros do Governo, uma espécie de balanço, algo hiperbólico, da área da educação neste debate parece um enxerto àquilo que era o tema natural do debate. Como é evidente, está aprovado e hoje consolidado através de informação estatística, aumentou a pobreza infantil, aumentou a pobreza juvenil, aumentou a pobreza em geral, aumentaram as desigualdades, diminuiu a imigração em Portugal, aumentou a e-emigração portuguesa, tudo isso são indicadores sociais para a temática que hoje aqui discutíamos. A igualdade de oportunidades, creio que deveria ser entendida do ponto de vista das políticas sociais para a igualdade de oportunidades e não exatamente sobre a política educativa. Mas quis o Senhor Ministro da Educação aqui intervir neste debate, com toda a legitimidade o fez. A questão é a seguinte, quero encontrar aqui uma espécie de bandeira para mostrar que o Governo procurou inverter tendências de desigualdade e de pobreza na sociedade portuguesa. Mas na verdade o que aumentou foi a clivagem social. Senhor Ministro da Educação, em Portugal, desde 2011, vem a diminuir o número de alunos do ensino superior. E todos os estudos apontam para uma diminuição acelerada nos próximos anos do número de alunos do ensino superior. Acha que é com isso que nós vamos competir, apresentar e igualar e confrontar em termos europeus? Bem, pode aqui falar de N programas, não temos condições para os discutir um a um, porque a realidade desses programas não é a propaganda que aqui fez. Mas a verdade é só uma, em relação ao ensino superior, em relação à política de igualdade, em relação a um processo de igualdade social de oportunidades, o ensino superior tem menos alunos em Portugal. É este o comboio europeu, provavelmente é um TGV que se perdeu.